Uma base americana no nordeste do Afeganistão foi atacada por insurgentes talibãs na manhã desta segunda-feira. A ação terminou com a morte dos três terroristas. Segundo um porta-voz da Força Internacional da OTAN no Afeganistão, a ISAF, não houve vítimas da missão estrangeira. Os criminosos usavam uniformes da polícia afegã para enganar as tropas internacionais e conseguir se aproximar dos alvos. A tática é utilizada com frequência. Os rebeldes incendiaram caminhões de abastecimento da OTAN e trocaram tiros com as forças de segurança americanas e afegãs. O ataque contra a base de Torjan, perto da fronteira com o Paquistão, foi reivindicado pelos talibãs em um comunicado. As forças da OTAN organizam uma retirada progressiva do Afeganistão e a missão vai terminar por completo em 2014. Obrigado. 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 Obrigado.